Eu já vou falar com vocês a respeito dessa pesquisa Datafolha, desta segunda-feira de manhã, já incluindo o nome de Marina Silva entre os candidatos a presidente. Mas antes quero fazer um breve comentário sobre as cerimônias fúnebres que ocorreram no Recife. Sobre isso aí eu queria fazer dois registros. Primeiro, eu tinha 13 anos de idade quando morreu, quando se matou o presidente Getúlio Vargas. 13 anos de idade. Já compreendia, a minha família era uma família, meu pai era muito político, fazia muita política e eu acompanhava a política intensamente, já naquela época. Naquela época. Bom, foi uma consternação geral em todo o Brasil. Algo parecido com o que ocorreu agora com esse desastre que sofreu Eduardo Campos. O primeiro impacto foi devastador. Mas as cerimônias fúnebres depois que ocorreram, que começaram no Rio de Janeiro, depois se estenderam até São Borja, onde ele foi sepultado, foram todas, como eu diria assim, mando figurino. É uma tragédia grega. Foi mantido um padrão de altíssima religiosidade e também de altíssima compostura. Depois disso, o que eu me lembro de uma grande personalidade, também um presidente, que morreu foi o Tancredo Neves. Eu estava em São Paulo, de fronte ao hospital das clínicas, se não me engano, das clínicas de São Paulo. E naquela noite, inclusive, em que Tancredo Neves já estava praticamente moribundo. Também ocorreu o quê? Um velório, cerimônias fúnebres lá em Minas Gerais, tudo dentro da pompe da circunstância de uma tragédia grega. O país todo enlutado, todo mundo enlutado. Eu estou fazendo essa primeira referência porque quero comparar com o que aconteceu no Recife. Porque, olha, senhores, eu fiquei abismado com o que aconteceu no Recife. Registrei, inclusive, isso aqui no meu site e no meu Facebook no domingo. Eu acho que as coisas, depois do meio-dia, desandaram lá no Recife. Até o meio-dia ainda estavam aqueles principais líderes políticos tentando tirar uma casquinha, o Lula e a Dilma levando vaia. Olha, vaia, eu nunca vi vaia em velório. Agora já se pode dizer aqui no Brasil que se vai até em velório. A Dilma já está levando vaia até em velório. Levou vaia em velório, imagine. Mas não foi só isso. Coisas, assim, totalmente heterodoxas. A viúva parecia ser a Marina Silva. Era a única que estava toda compungida de preto, né? Em luto fechado. Enquanto que a mulher do morto estava lá de blusa branca. Parecia até numa boa. Erguendo os polegares, como eu mostrei em várias fotos aqui no site para os seus correligionários. Os filhos gritando palavra de ordem o tempo todo, né? Aquela palavra de ordem que o José Genuíno usava lá, né? Os seguidores do José Genuíno, quando ele foi preso, né? Genuíno, guerreiro do povo brasileiro. É a mesma coisa agora no Recife, para o Eduardo Campos. Os filhos puxando isso aí. Olha, transformaram aquilo lá num velomício, como eu resolvi chamar, né? Um parceram tantos fogos de artifício no Recife. Alguém me disse assim, não, mas lá no Nordeste é assim. Olha, eu conheço o Nordeste. No Nordeste é assim. Desde quando? Quer dizer, eu me lembro, inclusive, dos poemas e poesias João Cabral de Melo Neto. As carpideiras, verdadeiras representantes da tragédia grega. Sete palmos de terra e um caixão, né? Eu recomendo para vocês aí, leiam Sete palmos de terra e um caixão, João Cabral de Melo Neto. Vocês vão ver que, olha, se mudou, mudou uma barbaridade, né? Bom, acho que houve muito oportunismo político ali, nessas cerimônias fúnebres, acima do que manda o bom tom. Aquilo ali passou, assim, dos limites. E eu acho que passou dos limites, né? Aquilo ali foi uma exploração política e midiática impressionante, né? Eu assisti a Globo News transmitindo o dia inteiro. As cerimônias fúnebres, olha, uma coisa pesada, né? Bom, aí como nessa segunda-feira já saiu a pesquisa do Instituto Datafone, incluída Marina. Pegou esses dias todos de emoção aí. O que que acontece? O Eduardo Campos, que na pesquisa anterior estava com 8%, agora a Marina já aparece com 21%. Olha, fruto de quê? Do lançamento da candidatura dela. Ela terminou a última eleição praticamente com 21% contra a Dilma, né? Então, ela volta para aquele patamar ali. Claro que a leitura que faz, não, emoção, jogou todo mundo. Não, o pessoal que estava indeciso e branco votou em massa. Agora, fica bem claro o seguinte, o Aécio não perdeu nenhum ponto. A Dilma não perdeu nenhum ponto. Como é que se explica isso, né? De qualquer maneira, o que fica claro parece que é o seguinte nesse momento, né? Neste momento da campanha eleitoral não há mais racionalidade. A coisa agora é emoção. Não sei quanto tempo isso dura, se é que dura. A própria viúva Renata Campos está se ensaiando como candidata a vice-presidente na chapa da Marina Silva, né? Mas é muito curioso isso, né? A mulher do morto, candidata a vice. Eu sei que ela faz política. Duas mulheres na mesma chapa. Eu ainda acho que está mais para o Beto Albuquerque aqui do Rio Grande do Sul, né? Vamos ver como é que as coisas caminham daqui para frente. De qualquer maneira, passamos por tempos insólitos aqui no Brasil. Muito insólitos. E surpreendentes.